Olá, meu nome é Guilherme Procópio, sou fundador do canal GTOnLive, estou aqui fazendo vídeos, prestação de serviço em tecnologia há 4 anos. Trago produtos com meu próprio dinheiro para mostrar o que eu aprendo com eles, o que eu acho deles para vocês. Se você não conhece o canal GTOnLive, vou pedir encarecidamente para você deixar o like, se inscrever no canal, você não vai se arrepender. Hoje tem um vídeo inédito aqui no Brasil, quase todas as funções do Android 11, pessoal, é isso mesmo, estou com dois Samsung aqui, S20 Plus na minha mão e S20 FE. Um está com o Android 10, One UI 2.5, o outro está com o Android 11, One UI 3.0. Vou mostrar para vocês o que mudou, 24 tópicos, 24 dicas para você saber mais como vai ser o futuro do seu Samsung. Está afim? Vem comigo! Ah, e se gostar desse vídeo, tenta participar, nem que seja com uma cota de R$20,00 da rifa do Galaxy S20 Plus. É baratinho e nos ajuda a trazer mais produtos para o canal. Simbora! Dica número 1 para você aproveitar melhor o seu Android 11 One UI 3.0. Desliga a tela tocando duas vezes em um espaço vazio na tela inicial ou na tela de bloqueio. Anteriormente a gente conseguia apenas ligar a tela tocando duas vezes, não desligar. Para ativar o recurso, vá em configurações, recursos avançados e movimentos de gestos. As dicas número 2 e 3 são referentes a layout. Na página de bloqueio, a hora agora fica em negrito e no meio, centralizado. Já o ícone de escaneamento de desbloqueio de digital está um pouco mais para baixo e com uma carinha, digamos, mais infantil. Já falo para vocês que achei que ficou mais rápido também, tá? O desbloqueio de digital do meu Samsung FE. Novas categorias de imagem foram adicionadas à tela de bloqueio dinâmica e agora você pode selecionar até 5 categorias de uma vez. Você pode optar também por plantas, sobremesa, gato, cachorro, uma categoria especial que antes não existiam. Agora também com o seu Android 11, o One UI 3.0, você pode adicionar widgets na tela de bloqueio. Você pode ver o clima, sua agenda, alarme, tempo de uso, de acordo com a sua preferência. Já o Always On Display está mais engraçadinho. Agora em configurações, em vez de mudar o formato do relógio, você pode também incluir GIFs já da sua One UI 3.0 ou GIFs seus ou da sua própria galeria. Mas claro, o GIF fica quase que transparente para gastar menos bateria, né pessoal? O controle de volume também mudou. Agora ele é na vertical, fixo e transparente. Não parece ser muito difícil de mexer não, mas ainda não me acostumei. Também você pode ter acesso direto às configurações já naquele estilo antigo, na horizontal. A Samsung afirma que mudou o painel rápido e de notificações para reduzir distrações e destacar informações importantes e tornar a nossa experiência mais consistente. De prático temos uma sombra em todo o painel de notificação, que agora é de página inteira. Vejam só, ele é semi-transparente aqui, meio translúcido. Mudança da localização da data e hora. Do canto esquerdo para o centro. Mudança dos botões de configurações, pesquisa e liga e desliga para o canto superior direito. Maior destaque para os botões mídia e aparelhos que você está conectado. Continuando no painel rápido, ele sofreu uma repaginada e assim como nas notificações, ele fica em um ambiente translúcido. E o botão de ordenamento dos acessos rápidos agora se chama editar, em vez de ordenar botões. Não sei não, presumo que essa tela translúcida vai gastar mais bateria. Os ícones de configurações ganharam uma nova aparência. Segundo a Samsung, uma aparência mais simples para nos ajudar a achar o que estamos querendo. Eu, para ser sincero, não achei mais simples não, ainda estou me acostumando. Achei interessante ficar na parte superior à conta Samsung Account, algo que não acontecia na versão anterior desse Android 11. As sugestões de pesquisa para as configurações foram aprimoradas. Você obtém melhores resultados para sinônimos e erros ortográficos comuns. Além disso, você consegue fazer o widget a partir de alguns aplicativos. Olha que bacana aí, por exemplo, com o aplicativo de eventos. Uma outra função da OneWire 3.0 é a de alterar plano de fundo de chamada. Você pode colocar foto ou vídeo como plano de fundo de suas ligações. Um vídeo curto, tá pessoal, de até 15 segundos. E ainda utilizar o som do vídeo como toque. Veja só. Há também a possibilidade de alterar a aparência do seu plano de fundo, deixando o nome da pessoa mais centralizado, com o telefone, ou mais ao canto, de acordo com o que você achar melhor. Fazendo uma ligação teste aqui para vocês verem. Agora também no aplicativo Contatos, você pode remover mais facilmente eventuais contatos duplicados que estão na sua mesma conta Google. O período de armazenamento de contatos excluídos foi estendido de 15 dias para 30 dias. Também foi incluída a função de lixeira em mensagens. Elas serão excluídas automaticamente a partir de 30 dias. A Samsung informa que agora podemos reverter fotos editadas para suas versões originais a qualquer momento, mesmo depois de salvas. Interessante que na minha One UI 2.5 isso já era possível de fazer. Talvez por eu ter incluído na minha galeria One UI 2.5 algumas funções experimentais que eu já ensinei aqui em vídeo passado no canal. De todo modo, agora é mais fácil compartilhar as fotos. Você pode copiar para álbum ou mesmo copiar fotos para a área de transferência. A Samsung também informa que aprimorou o foco automático e a exposição automática das fotos. O que eu vi foi a mudança do ícone otimização de cena, que agora é amarelinho. Você ainda pode personalizar a aparência e estilo de suas notificações. Agora pode ser breve e detalhada. Detalhada é que você já conhece. Breve é um estilo pop-up. Caso você escolha por breve, você pode personalizar as cores que vão aparecer desses pop-ups de acordo com títulos pré-definidos por você. Calma, já estamos acabando. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, fazer um projeto desse. É bem demorado e cansativo, mas vocês merecem. Então vamos lá. Agora nós temos a função não perturbe com a opção de você ter a exceção de alguns aplicativos. Então caso você não queira ser perturbado, mas algum aplicativo você queira que continue funcionando, você pode optar por ativar essa função. Além de processamento aprimorado, está lá em bateria, você vai melhorar o desempenho do seu smartphone independente de jogos. Ele vai ficar mais rápido independente de se você estiver jogando ou não. Então era isso, meus amigos de T1 Live. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. É bem cansativo para vocês, bem cansativo para mim, mas é porque o conteúdo é bom, o conteúdo é denso, o conteúdo é de qualidade. Espero que você se inscreva e compartilhe esse vídeo. Nos ajude a fazer esse projeto independente e voluntário, algo cada vez mais profissional. Um grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.